Fala, criptotraders, Bitcoin rompendo 12.500 dólares, que era uma das maiores resistências que a gente tinha pelo caminho e no Brasil acabou batendo o topo histórico, passando dos 70 mil reais, agora sendo negociado a 70.850. Nosso topo histórico foi em dezembro de 2017, mas a valorização do dólar fez com que o Bitcoin no Brasil passasse a valer mais. Rompendo 12.500 dólares, o que isso nos diz? A gente tinha uma bandeira de alta no tempo gráfico mensal, que a gente teve um movimento de alta do fundo do coronavírus, corrigiu e formamos essa bandeira que tem um volume decrescente e acabamos rompendo para cima esses 12 mil dólares, confirmando a bandeira de alta no tempo gráfico mensal e que pode levar a alguns candles de alta de continuação. Próxima resistência, 14 mil dólares redondo e 20 mil dólares. Isso dá muito espaço para a força compradora poder esticar muito o nível, o índice de força relativo, o RSI. A gente vai poder ver o RSI em níveis que a gente não costuma ver normalmente, porque agora temos um hype do mercado, uma força de compra muito alta e aqui a gente pode estar vendo um possível clímax no volume, no tempo gráfico de 4 horas, com o RSI extremamente esticado, pode indicar uma possível correção para formar o nosso fundo ascendente. Lembrando sempre de tirar as emoções na hora de analisar o gráfico, eu sei que a gente bateu o topo histórico no Brasil, mas lá fora isso não significa nada, então tire as emoções da análise gráfica e a gente tem que observar que o nosso último fundo ascendente foi em 11 mil e 200 dólares e que eventualmente a gente vai precisar formar um fundo ascendente no tempo gráfico diário para ter continuação. Agora não sei se vai ser aqui ou se a gente vai continuar e vai formar mais em cima, mas é para tirar as emoções do mercado que agora fica todo mundo muito emotivo querendo comprar, eu vejo pessoas que são do mercado tradicional e pessoas que já foram do mercado de cripto e que estão do lado de fora, agora querendo mandar, é uma hora boa para comprar, posso entrar, vai romper, não vai, todo mundo se interessa em um ativo quando ele está subindo, em vez de se interessar no ativo quando ele está caindo. Então, Bitcoin agora com muito hype, cuidado que o RSI está extremamente esticado, a gente está negociando já a níveis extremos e pode ficar mais extremo ainda, observando que nos tempos gráficos maiores temos poucas resistências para buscar o nosso topo histórico. botando em logaritmo, até ajusta um pouco, porque as pessoas acham que de 13 para 20 falta muito, mas se você botar em escala percentual você vê que não falta tanto assim e que em breve podemos romper o nível de 20 mil dólares. Olhando outras moedas como o VET contra o SDT, a gente tem VET contra o SDT aqui em um possível canal. de baixo, eu botei alguns alarmes porque acabei tomando uma posição, então a gente tem o tempo gráfico corrigindo um pouco, vou botar até em regular para facilitar na análise, o tempo gráfico diário corrigindo um pouco e rompemos essa cunha para cima, estamos formando esse backtest, possível padrão de equilíbrio também no tempo gráfico diário, então a gente tem fundo, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente e formando o possível fundo ascendente. Então eu montei uma posição aqui com o stop muito claro abaixo do tempo gráfico diário, esperando que a gente tenha uma continuação de alta, assim como no Bitcoin. E para isso a gente tem que romper também VET contra BTC. VET contra BTC também está em uma grande cunha no tempo gráfico diário e a gente também tem que romper VET contra BTC para ter uma continuação maior no VET contra o SDT. Lembrando que a dominância do Bitcoin está rompendo para cima, a gente falou no último vídeo, 60.64 era o nível que a gente ia ver de um volume de compra forte e a gente rompeu para cima o que deixa Bitcoin mais forte do que altcoins. e isso pode deixar, isso faz com que o capital saia de altcoins e vá direto para o Bitcoin. A gente tem o nosso grupo no Slack que a gente fala muito sobre análise, a gente fala sobre possíveis padrões. Eu falei lá no último sobre Litecoin contra Bitcoin, que a gente podia ver um pico de volatilidade até o final do ano com o movimento de short squeeze para que Litecoin valorizasse mais do que o Bitcoin. E aí olhando Litecoin contra Bitcoin hoje, a gente está tendo esse movimento de short squeeze, Litecoin está tendo uma grande valorização contra o Bitcoin para se manter dentro de uma cunha de baixa que a gente desenhou lá no nosso grupo. Então temos essa cunha de baixa de Litecoin contra Bitcoin, Litecoin rompendo para cima essa cunha de baixa, a gente está falando em uma valorização de pelo menos 80% de Litecoin contra Bitcoin, fora a valorização do Bitcoin. Então isso pode levar Litecoin para 100 dólares facilmente, eu estou muito de olho nisso. O nosso grupo do Slack, temos um trial de 7 dias gratuito, você entra no link aqui abaixo, 7 dias lá participando sem pagar absolutamente nada. Você passa a pagar no último, a partir do sétimo dia, e se você ficar lá 3 meses e não aprender nada, eu me comprometo a devolver 100% do seu capital pago, porque eu sei que essa forma de aprendizado é muito eficiente e foi assim que eu aprendi a operar nesse mercado. Então participa lá, me chama aqui no comentário, me chama no Instagram, me chama em qualquer lugar que a gente troca uma ideia. Então agora observando o Bitcoin, a gente tem o tempo gráfico de uma hora que é o meu guia. Nesse momento, tendência de alta clara, testando o EMA12 como ponto de suporte, enquanto o Bitcoin manter a tendência no EMA12 como ponto de suporte, o Bitcoin fica com extrema força. Perdendo isso, zoom out, tempo gráfico de 4 horas, precisa formar um fundo ascendente. Tempo gráfico de 4 horas, perdendo fundo ascendente, zoom out e procura um fundo ascendente no tempo gráfico diário. E assim vamos. E se quiser mais informações, estaremos lá no grupo. E até a próxima.